E quando falam com eles, falam assim que não está a falar agora comigo? Falo, eles falam meio português, nós também, meio espanhol. Sim, há vezes falamos espanhol ou alguma palavra que não entenda hoje, não é nós, porque normalmente aqui entende-se bem. Sim, vem muita... Pronto, há uma ligação muito grande de sempre falar, hoje ouvirem falar o espanhol, hoje ouvirem falar o português já há sempre. Pronto. Uma ligação, entende-se bem. E esta zona aqui entende-se bem. Por exemplo, trabalhei lá um ano e tal. Trabalhou onde? Ali na roupa da Budinha, no mall. Na Budinha, sim. É, a Galicia. Sim. E o galego mesmo que se fala por ali, considera que é parecido com isto, não é? Sim, é parecido. Já o castelhano é um bocadinho diferente. Castelhano é diferente, sim. O castelhano é um bocado diferente. Mas o galego e o português, não tem muito tempo. É verdade. É verdade, é verdade. Quase todos especialistas mesmo, não? Sim, sim. Linguistas e tal falam que... Sim, não tem muito tempo. Claro, tem sim um bocado, mas não é muita diferença. Entende-se bem. Mesmo um galego, a nós inteiros nos vem como nós deles. Nós, se for um castelhano, quer uma coisa lá para Barcelona, não sei o quê, pronto, aí, já... Já é. É difícil. É um bocadinho diferente. Agora, aqui, eu vou almoçar aqui esta zona, não. Mesmo um castelhano, compreende-se porque aqui, o castelhano é este daqui, que já... Também é meio espanhol, então... E o galego, não é? Sim, aqui é Castelhano, mas... Mas, claro... Fala galego. Fala galego. Fala galego. Não é diferente. Eu trabalhei muito em Lubiante, mas já era diferente, pronto. Uma gente me disse. Lubiante? Sim. Ah, sim, também está. Está por cima da Lubiante, não é? Sim, sim. Está, 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 sim, sim. É onde é que, quando se entrar a cuidar pela Lubiante, senta na autovia, aquela Lubiante. Pois é, Lubiante. E é mais parecido, mais fácil de compreender este galego, de Mansaldos, de Cádabos, do que, sei lá, o português, de um açoriano ou de um alentejano? Não, sim, mas, se calhar para nós é... Nunca lidei-se muito com... Ponto, havia aqui um senhor que era dos Açores, que era veterinário. E agora não vive aqui, mas viveu aqui muitos anos, mas acontece... Eu vou estudar muito, não, opa, aqui não me dava muito aquele sotaque açoriano. Mas, claro, cá açorianos que... sei lá... Para nós, se calhar, é mais fácil de entender. Não quer dizer que, claro, porque nós estamos aqui em fronteiriça. Agora, com o português, seja mais fácil, não é? Não esteja aqui na fronteira. Claro. Se calhar não entendo tão bem, mas não entendo-se. O espanhol não tem muita diferença. O galego não, não o espanhol. Sim, claro. Sim, às vezes é meio confuso. Claro. Sim, porque há várias... Lá na Espanha, não é? Há o galego, o castelhano, não há... sei lá... O catalã, o vasco... Há aí muita diferença, não é? Tem. Tem muita diferença. Aqui, Portugal também tem um bocado. Há ali o mirandês, que também tem um bocadinho. Porque isso é difícil também de compreender. Sim, pronto. É diferente. Pronto. Aqui há muitos... é... Agora, assim, maneira de muita diferença, não há. Há o pronunciar bem as palavras. Claro, de zonas para zonas tem muita diferença, não é? Nós... Que a nossa zona faz muito com o espanhol, não é? Muitas palavras, às vezes... Não é? Mas... Fala... é diferente, não é? Mas estou assim... O sotaque... Há uns de Biseu, mas é aquele sotaque, agora percebe-se? Claro. Só tem um sotaque diferente. Fala muito com o s, assim... Mas não é... não é como o castelhano, porque tem muita diferença do galego. Não há assim essa... só o mirandês é cá. O resto não há assim muita diferença. Tá bom. Estou alenteando, mas não é assim muito... E dentro... dentro desta... Esta contorna aqui... Que aldeias tem já muitos sotaques, assim, um bocado diferente? Sim... Há aldeias que têm sotaques diferentes. Quais, por exemplo? Que sejam diferentes a uma imércita. Por exemplo, aqui esta aldeia de perto de Montanto. Montanto. Já tem um... é diferente o sotaque. Há aí umas aldeias, por exemplo, ali... Cabeça de Igreja. Ali é o padre do Dr. Zélo. E isso, Cabeça de Igreja. Há assim umas aldeias que têm uns sotaques diferentes. Sim... Mas... Uma coisa pequena, não é? Não é assim muito grande. Há palavras que não pronunciam, não dizem mesmo a... Se a palavra dizem diferente, não é? Por exemplo, o tamanho dizem assim muito. Também... Também, pois tenham ouvido. Mesmo lá em Trabanca... Também. Mesmo lá em Trabanca... Também. Engraçado, porque os galegos falamos também. Pois. Não é também. Sim... Há assim essas coisas, assim. Mas, pronto, até aqui, nesta zona. Tem muito a ver com isso, não é? Pois é. Nesse contacto. Claro, nesse contacto. Ou depois você vai trabalhar para lá. Trabalha na Espanha, se calhar, um ano. Eu vai para lá trabalhar, não é? Já vem um bocado com aquela fala, não é? Ah, pois sim. Porque eu tinha um irmão que trabalha lá muito... Nem fala português, nem fala espanhol, Fábio. Isto é assim. O importante é se entender. Sim, sim. Entendemos, entende sim. Está bom. E entre as pessoas de mais idade e as pessoas mais novas, dentro aqui da Memento, percebe-me uma diferença em falar? Sim, há um bocadinho. Agora já não... Quando eu era mais novo, assim, não estava-se mais. Agora já não entendo. Pelas pessoas, claro, havia muita gente quando eu nasci, muitas que não tinham estudos, hoje aqui não vem. Não havia muita gente. Havia muita gente que não tinha estudos nios. Agora, se calhar na aldeia, não há muita gente que não saiba mesmo ler ou isso. Se calhar há pouca, mesmo pouca gente. Não sei dizer se há, mas já há pouca gente. Agora, quando eu nasci, que era miúdo, não sei o quê, é claro que havia. Havia muita gente que não sabia ler, havia outros que já sabiam ler. E isso o afetava na fala? Sim. Alguns não o afetava na fala, mas tinha muito essa tendência de não pronunciar bem as palavras. Tá, entendo. Então, quando chega à alfabetização, digamos, nivela-se um bocadinho a língua, não é? Já é mais... Sim, claro. Digamos. Sim. Porque havia, havia palavras que diziam, mas havia muitas que eram estudadas, não é? E sabiam, não é? Tinha uma avó, por exemplo, na área não tinha muitos estudos. A minha avó não sabia nada, não é? Mas a minha avó, por exemplo, esteve fora, estevido. Aqui havia muita diferença, era comum na escola. Na escola notava-se muito a nossa zona mais pesada do que algumas aldeias, é o que você diz, não é? O desenvolvimento, porque ali, aqui estava a Espanha, havia outro desenvolvimento, não é? Havia outra, pronto, outra cultura diferente de algumas aldeias que não sejam dali. Claro, eu estava ali naquele meio, o pagião montava-se um bocado, mas... Mas sempre falamos de pequenas diferenças. Pequenas diferenças. Pequenas diferenças, sim. Pronto. Onde o português começa a ser já diferente? Quero dizer, imagino que a minha ex-Bragança, mas também falam também como se fala aqui. Igual, sim, sim. Onde começa, assim, na sua consideração, que já é um bocadinho diferente o português? Por exemplo, aqui, as zonas, tem um bocadinho de diferença, quase todas, está a ver assim, os distritos, tem um bocadinho de diferença, não é? Por exemplo, é o que ele disse, Biseu, tem um sotaque diferente, falam muito com o S. O Porto é sempre daquela maneira, há Porto, enfim, aquela coisa. Fala muito, nota-se, também, você se ouvir falar uma pessoa daquela zona do Porto, nós notamos que é daquela zona. Não quer dizer que seja do Porto, mas daquela zona, é na Fiel, é daquelas zonas por aí. Claro, o Minho tem diferença, não é? É o que eu disse, o mirandês aqui, que é, tem um bocadinho de diferença. Por exemplo, o que diz que fala melhor o português, que é que o emprego de Lisboa, não é? Pela zona onde é que eram mais estudadas, pronto, que eram as pessoas primeiras na universidade. Portanto, eu disse que é onde é que se pronuncia melhor o português. E concorda com isso? Talvez, concordo. Sério, porque nós aqui fingimos muito, é verdade, não é? Há gente que não tem, já há muita gente que ouvimos falar, ouvimos daquilo e fingimos muito para o espanhol, muitas palavras, muitas... Há muitas coisas que nos escapam, às vezes, e coisas... Pronto, é diferente, digo eu, não é? Que aqui há algumas pronúncias que é tal quanto tal, há umas aldeias só la melhor, outros falam pior e depois há sempre aqui a diferença. Pois é. Tem que falar com um aluno da Lego, fala mesmo o português que está a falar agora ou adapta um bocadinho? Sim, adapta-se sempre um bocadinho, normalmente. Pronto. E eles também fazem alguma coisa? Sim, claro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.